O cigarro tem vários constituintes e um dos constituintes é a nicotina. Fora todos os outros, o alcatrão, a nicotina, e alguns deles até são, já está provado que são cancerígenos. Então, especificamente a nicotina, ela, quando a mulher fuma, a nicotina vai ser transferida para o bebê através da circulação, através da placenta. E sabe-se que a nicotina, ela diminui o calibre, o tamanho dos vasos. E com isto, o que isto significa? Significa que se diminui o calibre, a circulação, portanto, a quantidade de sangue que vai para o bebê também pode diminuir. Isto também vai influenciar no suprimento da criança, dos nutrientes que ela precisa para crescer na barriga. E o oxigênio também, que é importante. Aumenta a contração do canal que leva o embrião ao útero. Isto faz com que o embrião não se implante normalmente no útero e pode provocar uma gravidez fora do útero. Estes são os efeitos do consumo de tabaco durante a gravidez. A nossa equipa de reportagem saiu à rua para perceber o nível de conhecimento destes efeitos entre jovens e adultas na cidade de Maputo. Isso eu não sei. Não posso afirmar, mas acho que é uma possibilidade, sim. É visível no rosto das nossas entrevistadas a escassez de conhecimento em relação aos efeitos de consumo de tabaco durante a gravidez, embora elas saibam que é prejudicial à saúde da criança. Eu estou a achar que não é bom. Pode sim nascer com uma formação, mas tem casos que elas não nascem, mas o maior caso é que nasce com uma formação. O tabagismo é um fenômeno social que representa um dos problemas evitáveis de saúde pública. A médica Fátima Macassamo deixa algumas recomendações às mulheres gestantes. Gravidez e tabaco não combinam. Não combinam. Portanto, uma mulher que está grávida não deveria fumar. O cigarro, em termos gerais, está ligado a vários tipos de cancro, né? Mesmo nas pessoas normais, há o cancro, principalmente o cancro do pulmão, o cancro da cavidade oral e outros vários cancros também são descritos, que são coisas gerais. Para além disso, para além de fumar na gravidez, se a mãe, por exemplo, fuma durante a gravidez, pronto, a criança nasce com problemas ou sem problemas, e ela continua a fumar durante o puerpério, o bebê ainda é pequeno e fuma, e a criança inala, também tem consequências, porque já vai, pronto, ela já está a inalar o fumo de cigarro, já vai ter consequências a nível do pulmão, com doenças pulmonares. Além de danos na criança, quando consumido por uma mulher gestante, o tabaco também contribui para a morte de cerca de 146 mil adultos por ano em África.